Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um evento da Associação Comercial de Sorocaba, onde a gente vai falar sobre o progresso da cidade do ponto de vista histórico, ainda mais esse mês de agosto que encerra hoje, o mês de celebração do aniversário de Sorocaba, da fundação de Sorocaba e a Associação Comercial reunindo esse time de peso para a gente fazer essa, traçar essa história, fazer essa análise. E eu peço o primeiro das boas-vindas a todo o grupo e que permaneça com a gente interagindo com toda a sua experiência ao presidente da Associação Comercial, Sérgio Rezzi. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Celso. Boa noite, Zé Rubens. Boa noite, Alpina, que vai estar com a gente. Sérgio, com você. Uma boa noite, Eudeda. Boa noite aos companheiros que vão participar. O que nós estávamos batendo aí um papinho antes, a Sorocaba, que era mais ou menos do meu tempo, a minha família é radicada em Sorocaba, dos meus pais, desde 1907, 1910. Entende? Nós éramos, meus pais eram libaneses, o meu avô, o pai do meu pai, o pai da minha mãe, enfim, família libanesa que vieram para cá. E os meus pais se casaram aqui em Sorocaba e eu nasci em 1936. Então, o que a gente vê? Sorocaba, daquela época, você tinha os bairros que você podia dizer consagrados. Você tinha o Além Linha. O Além Linha era a rua do cemitério, não é? Ali a Hermelino Matarazzo, o Comendador Oeter e Santa Rosália não era um bairro. Santa Rosália era uma fábrica. Entende? E que depois a família do Severino Pereira da Silva, o Carlos Alberto, que eles fizeram, eles lotearam e construíram, além das fábricas, que as fábricas é do tempo dos Kenworth. A fábrica Santa Rosália, porque a mãe dos Kenworth, eram ingleses que vieram e montaram as indústrias de tésseis aqui em Sorocaba, que era a fábrica de tecidos em Santa Rosália, era a Rosália Spears, era o nome dela. Por isso é Santa Rosália. E a fábrica São Paulo, então tinha a Santa Rosália, a Santo Antônio e a São Paulo, que aquele empresário pernambucano, Severino Pereira da Silva, que era radicado no Rio, tinha indústria e tal, o fábrica comprou isso em 1939, 40, por aí, e teve... Bom, o que era Sorocaba? Você tinha o Além Linha, que era a rua do cemitério, ela terminava onde hoje tinha a chácara Santa Maria. Aquela chácara... Santa Maria não. Aquela chácara morava a família do Severino Pereira da Silva. E tinha... Terminava exatamente a... Terminava onde tinha uma caixa d'água enorme. Começa a Avenida Ipanema, Avenida Itabu, não existia nada disso. A Avenida Ipanema era uma estrada que ia lá para a Cruz de Ferro, ia lá para Iperó, ia para esses lados aí. Para vocês terem uma ideia, o centro da cidade que nós conhecemos hoje, ele ia só até a Praça da Bandeira. Eu falei que a parte que ia lá para a Vila Progresso, para Santa Rosária, que hoje a gente chama desse nome, ela, no lado da Praça da Bandeira, ela não... Era uma... A gente chamava de caminho fundo. Exatamente, das tropas, né? Hoje, chamava caminho fundo. Era tudo de terra. E tinha lá uma... Era, como é que se diz? A família Scarpa tinha a... Tinha a... Como é que se diz? Primeiro era a família Trujillo, que venderam para os Scarpa. E ali morou a dona Joaquina de Conto Scarpa. Ela doou aquilo para Sorocaba, para a faculdade. Os Scarpa tinham a fábrica Fonseca. Ficava ao lado da Santo Antônio. Hoje, ali, na rua Manuel Zé da Fonseca, na rua tem o supermercado lá, não tem? Shopping ali. Tem um shopping. Avenida Afonso Vergueiro não existia. Era a rua Afonso Vergueiro. Sabe onde ela começava? Ela começava onde hoje é a Praça da Bandeira. Porque você não podia atravessar para ir até a estação lá. Não. Ali tudo pertencia à estamparia, para as fábricas. Então, dali, Afonso Vergueiro subia e ia até a Eugênio Salerno. A Eugênio Salerno, ela só foi calçada, ela foi calçada com o Paralelepípedo em 1947, 48. Galberto. Tinha o Seminário, tinha o Getúlio, o Estadão. Entende? E começaram a construir. Era uma avenida, tudo. Bom, eu estou falando dos bairros. Você tinha a Vila, já falei, para lá da linha, o Além Linha. Outro bairro consagrado era o Além Ponte. O bairro dos espanhóis era o Além Ponte. Você subia no Guilherme Padilha, descia para o lado direito. Tinha aquelas ruas que a gente conhece todas ali. Eu vou citar nomes e lá para cima era a chácara do Seu Quinzinho de Barros, que tinha uma piscina. Na chácara do Seu Quinzinho... Eu nadei na piscina do Quinzinho de Barros, eu nadava lá. Entendeu? Outra que tinha... Os Trujilo. Primeiro era o Trujilo, que tinha essa casa onde a Dona Joaquina de Conto escapa. Ali era a chácara do Estrujilo. Lá para cima não tinha mais nada. Tinha o campo de aviação que ficava lá para cima. Entende? Foi para o 42. Você subia... A General Zora era uma rua de terra. E ali ninguém. Entende? E tinha a chácara do Estrujilo. Os Estrujilo acabaram vendendo para os Scarpa. Onde era o clube Scarpa, lá a gente chamava, era a piscina do Trujilo. A gente tinha nada lá. Ali tinha um campo de futebol. E onde hoje é aquele shopping regional, ali do Elias Turco. Shopping Sorocaba. Ali é o shopping Sorocaba. Eu já estou falando da turma Elias Turco. Ele que fez o shopping. Outro shopping regional que é dele também. Não do Scarpa. Tinha dois campos de futebol de terra ali. Quando a gente ia jogar, fazer ginásio, que ia jogar bola, que eu estudava no ginásio de estado, a gente vinha jogar bola ali. Depois, à tarde, no sábado, jogava bola por ali. Entende? No Peladão ali. E você subindo um pouquinho, onde você chegava, o Neogênio Salerno, lá para cima não tinha mais nada. Tinha o riachinho do japonês. Era um japonês que plantava verduras, tomate, coisa ali onde hoje tem aquele prédio que os irmãos Cheda começaram a construir e, infelizmente, eles faleceram. Aquilo tudo não existia. Não existia. Para você ir para o quartel, para ir para o quartel, você não passava por ali. Tudo aí era mato. Para ir para o quartel, você subia pela avenida... A General Carneiro. A General Carneiro, que era uma rua de terra. A General Carneiro era uma rua de terra. E o quartel do sétimo era aquele lá que vocês já sabem. Enfim, não tinha nada. Nenhum chamava a Avenida General Carneiro. Depois que foi posto o nome, acesaram. Então, você tinha a Chácara Leão, Vila Leão. Sabe onde é a Vila Leão? Fim da Rua da Penha. Era o fim da Rua da Penha. Tem a rua lá. Ali era o tal... Chamavam de velódromo. Bicicleta, né? E era ponto de eventos. Então, agora, o que que acontecia? Você tinha a Rua Moreira César, que a Rua Moreira César, ela ia até encontrar com o casarão dos vergueiros, que hoje é a faculdade de Direito. Sorocaba terminava ali. Dali pra baixo, era a estrada do Quiló. Quem era o Quiló? Quem era o Quiló? O seu Quiló era o preto velho que benzia as pessoas, que tá lá. Era o João de Camargo. Não, desculpa. Aquiles. Não, o João de Camargo era a igreja, era o preto também, o preto velho. O seu Quiló... Também era negro. O seu Quiló era um senhor de cor preto, a família dele, Campolim. É Quiló, porque Aquiles Campolim. Ele tinha 45, 50 alqueires. Olha só. Da Washington News pra lá, era tudo dele. Da família Campolim. cujos filhos e netos ainda... Os filhos, as que já foram, mas netos ainda tem. A chacra, a chacra do seu Quiló tá lá até hoje. Eles venderam aquilo por julho e julho. Aí que fizeram tudo aquilo. Você não tinha nada. Você não tinha nada entre... A igreja de João de Camargo era uma estradinha de terra que passava, não ia pra Votorantim porque não dava pra passar, não tinha. Raposo Tavares não passava ali. Então, quem vinha de São Paulo pra ir pro sul tinha que passar dentro da cidade. Ou Álvaro Soares, ou a própria 15 de novembro, 7 de setembro, e chegava no Largo 9 de julho. Entendeu? O Largo 9 de Sorocaba terminava no Largo 9 de julho. Dali pra cima você encontrava aí chacras, que depois foram arruando, foram fazendo. Entendeu? Então, o que você tinha naqueles tempos lá que tinha? Você tinha bairros efetivamente constituídos. O Alen Ponte, o bairro dos Espanhóis, que era Nogueira, Padilha e toda aquela região lá. E por quê? Porque a estrada, São Paulo, São Paulo-Sorocaba, aquela avenida chamava Avenida Siqueira Campos. Tinha palmeiras, imperiais ali, tudo. E depois mudou pra Avenida São Paulo. Entende? Você, pra ir pra São Paulo, passava por ali. Quando você chegava, quando você chegava em frente à Santa Casa, você desviava ali pra esquerda, que depois veio a fábrica do Barbera ali, desviava pra esquerda e pegava o que hoje se chama Carlos Reinaldo Mendes. Ali era a estrada que ia pra Itu e pra São Paulo. Entendeu? Por isso que você tem a Estrada de Ferro e passando por baixo, você passa embaixo de Pontilhão, que foi do tempo da Estrada de Ferro. Entendeu? Então, Santa Rosária não tinha, não tinha avenida marginal nenhuma. A gente jogava futebol, eu morava, a minha família, dos meus avós, meus pais, morava naquela rua que chama Padre José Manuel. Ela vem do Largo do Rosário até a Paula Souza. É uma rua só. Morava o doutor Elvírio Rosa. Ali morava o doutor Elvírio Rosa. Entende? E algumas famílias assim, antigas de Sorocaba. Os Andrade, família Andrade. Entende? E a gente jogava boa, tinha a estaçãozinha Paula Souza, que levava o povo para Votorantim. Mais para baixo era o campinho do Vasco. Então, a gente jogava futebol, tinha clube, clube não, tinha time que formava tudo. Era o campo do FN também. Patriarquinha, os estudantes, não sei o quê. A gente jogava ali onde hoje é a Praça Lions e nadava no Rio Sorocaba, que dava para lá. Era o clube, não, ele tinha. Dava sem problema. O Rio não era reto, ele fazia uma curva. Era sinuoso, ele muito sinuoso. Era sinuoso. Então, Sorocaba era isso, gente. Outra coisa que eu falo, eu fico bobo de ver. Eu com 10 anos de idade, 11 anos, minhas irmãs, as filhas do Dr. Milton Tavares, o Nilton Vieira de Souza, as filhas do Sr. Paulo Pereira Fiuza, Paulo Pereira Fiuza, a gente brincava no Largo do Rosário, ficava até 9, 10 horas da noite no Largo do Rosário, depois a mãe da gente mandava a entregadinha lá, chamava, a gente ia para casa dormir. As filhas do Milton Tavares, os Guimarães, o pai do Renato Guariz, Guimarães, que morava ali, eu já falei do Paulo Pensa Pereira, o Sr. Fernando Jardino, e o Coronel Jardino, que era dentista, tudo, depois veio morar lá, na casa que o Dr. Milton Tavares, cedeu para ele, e o Dr. Milton construiu a fábrica, a casa nova dele, que está lá até hoje. Essas foram câmaras. Você passava o Largo do Mercado, Largo do Mercado, não tinha nome, Largo do Mercado, entende? A família Scarpa começou tudo ali, naquela esquina da rua, da praça, ali é uma praça, Nicolás Scarpa, e a rua aquela rua que desce lá, não vou lembrar do nome. Acho que é Padre Luiz. Padre Luiz. Rua? Padre Luiz. Não, a Padre Luiz sobe. A Padre Luiz sobe. Ao lado do Mercado. Aí desce. A Nicolás Scarpa. Ela desce e vai até a Praça da Bandeira. Ah, sim, essa é Nicolás. Sorocaba terminava na Praça da Bandeira. dali pra cima. No fundo, você ia lá pra Vila Angélica, ia lá pra... Sabe que não era Vila Angélica, era Terra Vermelha. Terra Vermelha. Terra Vermelha. Terra Vermelha. Terra Vermelha. Isso mesmo. Falei muito, vai, gente. Ah, fala bem. Ah, eu solto. essa memória traz aquilo que é vivo por onde a gente passa e que a gente muitas vezes não sabe as razões de ver o que é e a história dessa expansão. Deixa eu... O dedo da... Agora, deixa eu... Não posso perder essa. As famílias, as famílias... Sabe onde moravam? Moravam ali. Rua da Penha, Rua Padre Luiz, Monsenhor João Soares, a Rua da Penha, por exemplo, o primeiro prédio alto de Sorocaba foi feito onde hoje tem uma droga asil. Não tinha nada. Tudo residência. A Rua Barão do Rio Branco era a rua onde era o comércio sorocabano, as lojas de... Não é loja de confecção, não, é loja de tecido, porque a confecção era feita em casa, tinha as costureiras, tudo. Na Rua 15 de Novembro, você não tinha essa quantidade de agência bancária. Você tinha o primeiro, eu já falei para vocês, que era o Arthur do Chalé. Ao lado dele tinha um fotógrafo. um fotógrafo. E depois o Palacete José Miguel. O Palacete José Miguel, o fotógrafo, Chiquinho Pes... O pai, o filho se chamava Chiquinho Pesodipano. Era o fotógrafo. E o Palacete do José Miguel, depois morava a família Rogique. Depois, você entende, você vai descendo, tinha o... Ele era diretor da estamparia, não era... Já vou lembrar o nome, já já. Já lembro já já o nome dele. O Zizima Dureira. O Zizima Dureira, depois era o Verrone, que tinha a sapataria. Descendo, tinha a loja, a loja da esquina da Renner, que era... Não era esse nome, era outro nome, né? E tinha mais uma família antiga de Sorocaba, a Serraria dos Pacheco, e tinha uma igreja presbiteriana e uma casa onde morava Alcebia Desmonteiro, o Bilo. Isso descendo do lado de... esquerdo, do lado esquerdo, você tinha a loja, uma loja, uma barbearia da família Teles. Família Teles, tem gente deles ainda aqui em Sorocaba. Família Teles era uma barbearia. Ao lado da barbearia, um pouquinho para baixo, tinha uma loja, nos espanhóis, Torres Monteiro. Eles tinham uma loja de louça, de coisa, sabe? E mais para baixo, tinha o... doutor Estilitano tinha um consultório e tinha a família Kaiser, as irmãs Kaiser. Tudo umas casas velhas ali. Depois, você viu aquela loja que depois se chamou a... não sei o que, das noivas, paraíso das noivas, e depois tinha a farmácia do seu Arnaldo Cunha, que era onde é o Banco Bradesco hoje. Onde é o Banco Bradesco hoje. O senhor Arnaldo Cunha, ele foi sogro do Nelson Fonseca. A mulher do Nelson Fonseca, eu acho que é viva ainda. A Clélia. É, a Clélia. Ela é viva, ela morava ali na rua, na nossa rua, na parte de José Manuel. E o... A OSA, a escola, naquele tempo, era escola de comércio. Escola de comércio. O padrasto, o padrasto do senhor Arthur Fonseca e do Nelson Fonseca. Porque a mãe do Nelson do Arthur, ela ficou viúva, né, e casou-se com o senhor... Cirilo. Que era Arthur Cirilo Freire. Cirilo Freire. Que era o que fundou a escola de comércio. Certo. Na esquina da Penha com a Benedito Pires, pra baixo da associação um pouquinho, naquela esquina. Penha com a Benedito Pires, eu estudei lá. Isso. Performei, contabilista. É, contabilista, ali tinha. Olha aí. Era escola do comércio, para o comércio. É que nós temos que falar de outras coisas, mas eu vou lembrando de coisas aí, viu? Ah, que memória. Memória ótima. Tá falando. Viu, pessoal? A gente estreava Terno Novo de Linho. Naquele tempo começou a haver negócio de Linho. A gente, meus pais mandavam fazer Terno e tinha que estrear o Terno de Linho na Missa das Dez na Igreja Matriz. É isso aí. ao lado da Igreja Matriz tinha o recreativo e tinha a escola de gabinete de leitura. E mais para cá era uma... que tem um prédio hoje lá de... como é? Uma garagem. A garagem automática. Ali era... Antônio Martínez, ali tinha... Não, tem um nome. Espera aí. Escola... Liga da senhora... Liga católica, alguma coisa assim. Eu já vou lembrar, já já. Já lembro já já. Entende? Ação católica. Ali era para criança, os rapazes iam lá fazer catequésica, ou seja, essas coisas. Ação católica. Ação católica. Católica, exatamente. Exatamente. Muito bem. Sérgio, vamos agora ver um pouco de foto da antiga da região do centro, o material que o Celso Marvaldão organizou, depois a gente vai com o Zé Rubens e o Pingo, o Sérgio Coelho também já está entre nós e a gente termina com ele falando sobre os outros. Olha, a família... Eu vou dar mais uma dica para o Pingo aí. O Rui, o irmão do Pingo, o Rui estudou comigo no ginásio do Estado. Rui Coelho inteira. Entende? E eles moravam na rua Santa Maria. Ele tinha o Pingo, tinha o irmão também, que era dentista, o Gui. O Gui. E em frente, em frente à casa deles, morava o pai do Zezé Prestes de Barros. Isso aí. O Zezé Prestes de Barros, dentista famoso, família, o Zezé era neto do Quinzinho de Barros. É isso aí. E o Pingo tem todas as raízes. Mas, Roaquim, eu quero... Escrever o nosso livro. Tá certo. Celso, eu tô com você, com a Érica. Vamos entrar com as fotos, você faz sua introdução aí. A gente teve a participação, então, do Sérgio Reves. Uma memória brilhante, trazendo a história disso que a gente vive. Por exemplo, o que aconteceu? O que aconteceu? Érica? O que aconteceu? Bom, estamos aqui de novo. Estamos aqui. O Arthur Cirilo Freire, que é o nome da escola ali na Visconda do Rio Branco. Então, a gente traz aqueles que são os avós do Arthurzinho, do seu Arthur, do seu Nelson. Muito bem, esse é o nome de você. Bom, boa noite para todos. Uma satisfação estar aqui. Eu não sou sorocabano, eu vim para Sorocaba em 1965, por aí, mas de lá para cá, eu comecei a preencher minha memória antiga com as coisas que eu não vivi através, ouvindo pessoas como o Sérgio Reze, como o Zé Rubens, o Sérgio Coelho, lendo muito, observando. Então, eu sou apaixonado por Sorocaba e eu faço uma viagem no tempo, porque Sorocaba, na verdade, o grande logradouro público era a praça, como continua sendo até hoje. A praça era o Largo da Matriz, que era o nosso primeiro, continua mesmo, praticamente, o mesmo tamanho. Ela ficou até um pouco maior, porque as ruas que contornam a praça, que é o nosso primeiro perímetro urbano, vamos dizer assim, elas viraram calçadão e viraram e continuam com a praça. Veja que Sorocaba tem funa de terra rasgada, olha como a praça era, os sulcos na terra, essa rua aqui, na verdade, era até um calçamento pedra básica, mas não havia ainda o paralelipípedo, que só a partir de 1921 foram feitos realmente calçamentos do paralelipípedo. Antes eram pedras colocadas como um virado paulista, um pé de moleque, então não havia grande, era uma dificuldade, na verdade. Essa foto é de 1886, talvez o primeiro registro fotográfico do centro da cidade, que mostra a rua São Bento e ao lado essa casinha, que a partir do final de 1883, passou a ser o gabinete de eleitor Sorocabana, que é uma entidade maravilhosa. Imagine que 30 anos depois essa rua São Bento já estava passando bonde, puxado não por mulas, mas puxado por energia elétrica. esperar um pouquinho, só para ver com a Érica e com a Larissa, era para a gente estar vendo as fotos, a gente está com problema para mostrar essas fotos do Celso. Até agora está certo, está certo. Essa foto é sequência no momento certo. Está aparecendo aí. Eu estou vendo. Está vendo. esta foto, na verdade, é uma derivação da primeira, mais aberta, que foi feita uns 15 anos depois, na verdade, que já mostra o prédio do gabinete de eleitura com alguma coisa mais elaborada, com um reboco mais caprichado. E, ao lado, a gente vê aí essa casinha branca perto da rua, do beco da matriz, que é o clube, que é a União Recreativa Familiar, que é o clube que sucedeu, o clube União Recreativa e se uniu com o clube União e deu o clube União Recreativa. Olha que a torre da igreja já está presente. A gente pensar que em Sorocaba, de 1771, uns 30 anos para frente, a torre da igreja não tinha torre. Sorocaba estava de pobre. A igreja não é igreja de características jesuíticas, pobre. Só com o tempo a gente vai ver que a torre foi crescendo à medida que a cidade ia desenvolvendo a sua vida econômica. Nós não tivemos capital do ouro, ciclo do ouro, não tivemos o ciclo da cana desenvolvido, nem o ciclo do café. Era ciclo de tropeiro, quer dizer, havia muita pobreza e algumas pessoas bem-sucedidas e um comércio também iniciando. Então, aí a gente vê a praça pelada, bem dizer, lá à direita a gente vê, na verdade, o clube União, que é um casarão muito antigo, que foi no final do século XIX, que moraram figuras ilustres. A gente vê aqui, na verdade, como era Sorocaba na sua raiz. Vamos para o fato seguinte, vamos dar um pulo agora de 100 anos na história, vejam que é praticamente o mesmo ângulo, olha a diferença. Então, se quer voltar para a época dos tropeiros, eu adoro a época dos tropeiros, mas eu não quero voltar, não. Deixa o Sérgio David, pode falar, Sérgio. Fala, Sérgio. Volta um pouquinho aí. Érica, volta, voto. Voltou. Então, deixa eu contar para vocês. Aqui é a rua Carlos Gomes. Aqui era o clube, não era União Recreativa, ele tinha outro nome junto. Recreativo Familiar que sucedeu ao clube Amoressa. Quem morava, isso, quem morava nos fundos era a família Marciano, a família do Fru Fru. Ah, do Divai, a Fru Fru Marciano. Quem conheceu o Fru Fru? Eu conheci. E não é essa casa, depois, nessa casa que tem a configuração que tem hoje, meteram os tiros de fuzil no Getúlio Vargas em 1950, 49 e 50. Aí já era o novo clube. Foi essa casa que atiraram no Getúlio Vargas. É. Era o clube recreativo, Brandão. Depois eu conto essa história. E do lado direito, não é ação católica, é confederação das famílias cristãs. Depois tirou ação católica. É como a federação das famílias cristãs que ficavam do lado direito da igreja. Sim. É isso mesmo. Vamos lá. Então, aí a gente vê 100 anos depois o que é Sorocaba, o que já era, ó, aparece a pirâmide, aparece os prédios, então, isso é dos anos 80. O recreativo já, aliás, o gabinete já tem pavimento. Para eu não perder a vez. Sabe quem? A casa que tinha, onde hoje tem, onde hoje tem uma garagem, que os carros entram, são levados por elevador. Sabe em quem morava ali? É. Ali morava o Marins, o Marins Pai. Família Marins, morava ali, ao lado do Cine Caracante. O Caracante veio em 42, por aí. Então, podemos continuar, então? A gente já vê, então, aí o clube não é recreativo, grande, né? normal, já na sua versão atual, bem dizer, o gabinete de leitura na sua versão atual, com galeria e tal. Vamos dar uma reticuada no tempo de novo para mostrar como você mudou, como que a coisa mudou? Por favor. Então, esse é o gabinete de leitura já em 1924. Veja que está diferenciado, ele já cola, bem dizer, no clube não recreativo. em 1922, na verdade, neste prédio, foi que a Associação Comercial do Cine Caracante se instalou. Foi criada em 1922, se instalou e ficou um bom tempo aí. Veja que tem os efeitos especiais no prédio. Então, a praça, que é o nosso umbigo, na verdade, tudo especial ao redor da praça, já está com algumas características urbanísticas um pouco mais destacadas. Aí o gabinete, que é a sede da Associação Comercial e que, realmente, depois se mudou para os prédios outros e até para a sede atual na Rua da Penha. Vamos mudar a foto? Olha, aí em 1929, veja que a igreja já está melhor. Quer dizer, vai passando o tempo, a igreja vai subindo a torre e vai ganhando características, não aquelas características coloniais, desuíticas, mas passa já a ganhar alguns floreios. A cidade cresce um pouco no seu comércio, na sua parte industrial. Então, a igreja já pode ter um padrão um pouco mais elevado. A praça já tem algum urbanismo, já tem os veículos andando por aí. Muda a foto. Olha aí, essa foto é de 1914. Aqui está o Clube União, que depois se funde com o Clube União Recreativo e dá o Clube União Recreativo, que era familiar. Aqui é a Rua Direita, descendo, e a praça sempre foi um local de festa, um local de encontro político, para namorar, para passear, para festejar a praça. Era o grande elemento, ele concentrava as famílias em atividades comerciais, institucionais, religiosas e tal. Neste prédio aqui, em 1918, foi criado o Clube Italiano, o Gabriel Danuzio, na verdade. Foi criado em 1918. E em 1927, que esse prédio aqui se uniu com o Recreativo, fumando o Clube União Recreativo. E aí, a praça ainda é bastante pelada, uma praça ainda bastante, mas já com casaril interessante, colonial e tal. Muda a foto. Aí já o prédio do Chico Italiano Gabriel Danuzio, já em 1970, por aí, o prédio em 1965, foi inaugurado, aí a praça é um prédio de 15 andares, acabou sendo um prédio de 10 andares, sendo que no terraço foi construído uma piscina, que até hoje existe lá, ela não funciona, mas está cheia de água, por uma questão de construção, uma questão de conservação. Aí nós temos a loja regional, que é uma loja famosa que tivemos em Sorocaba, outras lojas tiveram nesse lugar, a Centre Musical, teve a Tati Modas, e agora parece que é uma empresa de telefonia que ocupa esse espaço. Então, é um prédio comercial muito interessante, que foi construído num ponto que era uma casa antiga. Vamos trocar a foto? Aí o clube recreativo em 1947, já a segunda versão do clube. O clube foi construído, acho que em 1937, 1938, esse é o prédio com algumas características Agueco, que caro será que seria esse? O Sérgio fala, então o clube recreativo já ocupando, e ao lado ainda o gabinete de leitura da sua versão antiga, onde a associação comercial se instalou por um grande tempo. Vamos para outra foto. Aí temos a praça, que mostra a igreja, realmente um pouco mais moderna, ainda mostra o clube União, que se reuniu com o recreativo, e ainda o clube, o gabinete de leitura ainda é antigo. Aí temos a praça com, na verdade, com o coreto. A praça tinha coreto, a praça tinha intimidade, tinha espaço para ficar, para passear. Não era a praça de transição hoje, calçadão. A praça de hoje, se considerar as versões antigas, a praça de hoje ficou muito feia em relação ao que era. Era uma beleza, a praça tinha caminhos, tinha espaço para as pessoas se reunirem, de fato, as famílias ficarem aí e ter uma atividade social muito intensa. aí que se instalou depois o footing, eu participei do footing em 65, 66, aí tinha sistema de som na praça, ao lado do Sorocaba Club, aí tinha projeção de slides num prédio na esquina de baixo da praça, que as pessoas tinham as primeiras mensagens comerciais, os primeiros reclames que eram projetados nas paredes. Vamos trocar. A praça foi muita coisa, gente, foi muita coisa. Essa aí já é a igreja com uma torre alta, olha a diferença daquela igreja tímida, antiga, a torre foi crescendo à medida que o poderio econômico da cidade foi crescendo. Aí a gente já tem antena de televisão, quer dizer, já é de anos 50 para 60, o clube não recreativo ao lado, veja que está em construção, o outro prédio, não aquele que eu mostrei já, o prédio que está até hoje, as primeiras construções começam a aparecer e a praça já tem, na verdade, a pérgola, que a pérgola é uma versão nova do coreto e os ladrilhos eram ladrilhos, pedrinhas portuguesas maravilhosas, formando uma estrela muito bonita e tal, era muito bonito o centro de Sorocaba, depois o piso foi mudado, muita coisa mudou, deteriorou os usos e os costumes, mas a praça, aos domingos, as meninas e a igreja depois faziam o footing delas, depois das onze, caminhavam por aí, vinham os namorados, tinha até página social, saída da igreja, as meninas, não eram as meninas que iam, na verdade, no footing à noite, algumas pode ser, até ser que sim, mas já era uma praça como o novo, esse sino aí, nesse tempo aí, já os sinos já tinham, era um sino novo, em que foram usados, dizem, 50 quilos de ouro para fundir o sino, na verdade, e essa torre era para ser ainda maior do que era, nós tínhamos mania de grandeza, tanto que a torre ficou muito grande em relação à nave da igreja, ficou uma coisa meio disforme, aqui a gente vê que a igreja ainda não tem os apóstolos, ainda não tem alguns acabamentos neoclássicos, que deram à igreja um novo status de cidade que se desenvolvia, crescia para cima, veja que ainda não temos aí do lado da igreja, não temos ainda o prédio da garagem automática, mas temos alguns prédios surgindo, já temos aí o Sine Caracante, que é de 1942, que é um dos pontos mais característicos de Sorocaba, e lá no fundo a gente vê a Serra de São Francisco, até a fumaça da indústria Votorã, que fazia cimento pela via úmida, via seca, e jogava a fumaça para cima, a gente tinha o cheiro de Votocel de um lado e a poeira de Votorã que marcava o horizonte e lá mais à esquerda a gente tinha as luzinhas da Vila da Light que demarcavam lá por onde o trenzinho subia por Catraca para dar sustentação a toda a represa de Tupararanga e a usina que se instalou de 1911 a 1914, tanto que em 1915 Sorocaba já tinha energia elétrica para dar e vender. Mudando a foto. Olha aí o prédio do gabinete de leitura dos anos 60, do meu tempo. Aqui as meninas ficavam nessa galeria de cima aí, olhando para baixo, eu ficava aqui de baixo olhando, uma moreninha que depois até namorei. Não posso confessar essas coisas agora, mas vejam o prédio do gabinete de leitura já grande, Gasbrás embaixo, Café São Paulo em cima, daí que se projetava do prédio de cima, talvez, as imagens das primeiras propagandas impressas num prédio mais embaixo. Aí tinha uma vida social intensa no centro, era o centro da cidade já realmente com todos os seus clubes funcionando ao mesmo tempo, havia uma competição entre os clubes, a gente saía de um e ia para o outro e o som dos clubes se confundiu na praça, as pessoas desciam para conversar embaixo. Era uma maravilha o centro de Sorocaba porque era o umbigo da cidade, era onde as famílias se reuniam, onde tudo acontecia. Vamos para outra foto? Olha como a praça era. Olha, essa aí deve ser no começo dos anos 50, vejam que tem andanha ainda em construção, o prédio do recreativo ainda já é o antigo e ainda não temos ainda o gabinete de leitura novo, mas temos já a Pégola e temos uma reunião importante. A praça sempre foi ponto de reunião cívica, de reunião sindical, de manifestos políticos, de reunião dos estudantes em dia de comemoração cívica. Era a praça e a rua de São Bento. O Sorocaba Clube, na verdade, dava realmente suporte para as passagens dos desfiles. Então, o Sorocaba tinha muita vida na praça central, diferente do que tem hoje, que a vida de lá é um pouco complicada, sobretudo à noite, e deixou de ser um espaço cívico privilegiado por causa das transformações todas que aconteceram no centro da cidade. Infelizmente, por um lado, infelizmente, por outro, porque a cidade teve um grande desenvolvimento. Vamos para outra foto? Olha, essa aí já é uma foto que é uma deixa para o meu amigo Zé Rubens que vai falar sobre a Rua da Penha. Veja que temos um prédio em construção aí, temos o prédio da, acredito que seja o prédio da maçonaria sendo construída da Perseverança Terceira na esquina, e temos na Rua da Penha, como o Sérgio falou, o primeiro prédio alto, além da torre da igreja, que era o edifício da Ponte, na verdade, o prédio onde fica a Drogazil, que era um prédio pintado de cor-de-rosa, mais ou menos com cor-de-sangue misturado com cal. As pessoas que moravam na Vila Santana, por aquela região, Vila Carvalho, reclamavam que, por causa desse prédio, já não podiam ver horário na antena da torre, da catedral. Então, a gente vê alguns prédios sendo construídos, mas a igreja ainda é soberana. O prédio anterior grande que tínhamos era do Palacir de Scarpa, que foi o primeiro prédio de três pavimentos. Tirando o mosteiro de São Bento, a igreja catedral, esses primeiros prédios ainda predominavam a esse prédio que surgiu em 1957, 1956, que foi, marcou realmente os nossos arranha-céu, na verdade, os nossos prédios altos se colocavam rumo a se colocava vertical. A torre era soberana. Depois, hoje em dia, a gente não consegue mais ver a torre, porque tudo foi congestionado pela poluição visual das construções mais altas. Então, essa é a visão moderna de Sorocaba nos anos 60 em diante e que hoje nós temos alguma coisa um pouco diferente, mas que ainda dá saudade, não é, Sérgio? Dessa praça antiga, de tudo que tínhamos nessa praça, que era uma vida muito concentrada no centro de Sorocaba. Obrigado. Obrigado, você, Celso. Celso, só pra dizer pra você, o sino da igreja catedral, ele foi fundido em Sorocaba. Sorocaba, né? Sorocaba era uma... Sorocaba era de sinos, chamava-se sinos samassa. Samassa. Sérgio, como é que esses sinos conseguiam subir na torre? Qual foi o processo? Porque é complicado, né? Olha, tiveram... A família Mendes, a família Mendes, seria um tio do Teodoro Mendes, um tio do Paulo Mendes, ele era engenheiro, entende? Ele morava ali na rua Monsenhor João Soares, ao lado da padaria Royal. Sim. Ele era engenheiro, foi ele que projetou, e isso foi em 1950, por aí. 1940. O sino foi colocado em 1947, por aí. Na verdade, depois ficou 30 anos sem tocar, porque era muito pesado, a estrutura não suportava. Tiveram que fazer uma estrutura nova pra poder suportar. Se o sino tocasse, caía... Mas voltou a tocar 30 anos depois de 1947, voltou em 60 e tanto, por aí, quer dizer, você vê. Subiu muito a torre, além do que podia. Muito bem. Importante esse papel que o Celso traz com a história dos prédios, da catedral em si, da junção do Clube União com o Clube Recreativo, gabinete de leitura, sede da Associação Comercial. Isso tudo casa com tudo que o Sérgio Rez introduziu pra gente aqui hoje no nosso programa. Lembrando, pra quem está acompanhando a gente, que a gente está numa live da Associação Comercial de Sorocaba, discutindo o progresso da cidade no mês, o mês que acaba hoje, do aniversário da cidade, 366 anos, foi no dia 15 de agosto, que a gente já fez, foi no dia do Vendaval, tivemos problemas naquele dia, e hoje a gente volta pra concluir aquela história. Então, o Sérgio traz de memória a história que a gente vive ao andar nas ruas do centro, o Celso traz esse panorama, vamos agora com o Zé Rubens, o Zé Rubens vai falar a respeito da Rua da Penha, que não é nada de Nossa Senhora da Penha, né, Zé Rubens? É a vamos entender um pouco essa história a partir das imagens que você traz e da colaboração que você tem conosco. Seja bem-vindo, Zé Rubens em Portugal, historiador, diretor da Biblioteca Infantil de Sorocaba, um dos mais dedicados funcionários públicos que eu conheço, funcionário público que é tão massacrado, o Zé Rubens tem uma história de dedicação. Seja bem-vindo, Zé Rubens. Obrigado, obrigado. Está ouvindo, tranquilo? Está sim, está tudo bem. Tranquilo. Eu estou adorando ver o senhor Sérgio somente, o Celso, mas o que é interessante, ele falou, o senhor Sérgio já viu o governo como era o senhor era pequeno, né? É restrito a pouco o centro, mas o mais curioso, esse centro comercial que até hoje a gente faz uso, principalmente o Babarão, aqui, ali a Paula Soares, o mercado, ele está funcionando dentro da época do Baltaxar Fernandes, nosso fundador. Quando o 1660 consegue, seguir a superlúdia, e se pensa primeiro a Câmara, ele já faz fazer o arrumamento da cidade. Zé Rubens, desculpa eu te interromper, não sei se é só o meu, mas está com interferência na conexão de voz. A imagem está boa, mas o som começou a bascar. Agora melhorou. Tranquilo, dá para falar? Agora dá. Balthasar Fernandes, em 1661, ele já abre a rua de São Bento, em cima do caminho indígena, que já existia, onde abriu, já abre a rua das casinhas, a rua do comércio, que até hoje é a Barão do Rio Branco. Logo em seguida, da rua direita, toda a cidade antiga tem a sua rua direita, que é a rua direta da Matriz, que é a atual moradinha, Está no centro comercial. Ali é o mercado, ali é os nossos, ali é as pessoas que se abasteciam aos domingos, principalmente. Lembrar que a maioria da população morava no sítio e vinha para a cidade aos domingos, para ir na vista, batizar, visitar os parentes e fazer a compra. até hoje a gente tem o hábito, sabe que o pessoal me sentia de falar, que é uma boa cidade. E estando no município, só está com uma boa cidade, que é um centro, né? E está isso, o lado do mercado, o mercado, isso a partir de 30, que vai ser o grande centro do comércio mais popular. Vamos falar um pouquinho da rua da Penha, né? e a grande dúvida, por que uma da Penha? Existia lá próximo, onde é hoje o distintivo, uma capela de Santo Antônio, e depois passando na Obreira Cedra tinha a chácara de um, esqueci, do Sr. Francisco Ferreira Léo, português, voto de Nossa Senhora da Penha, e ele fez uma pequena capelinha. Mas antes dele, na época, o Baltasar, existia um cartorado espanhol, Juan de la Penha, que morava na rua da Penha, que não tinha esse nome. As pessoas falam, onde você vai? Eu vou na rua do Juan de la Penha, rua da Penha, rua da Penha. Curiosamente, se você está vendo na foto, é uma das ruas mais antigas e raras, porque era retinha. Era um grande, todo esse trajeto grande, né? Como tem hoje. Era dois quarteirões, da Monsenhor João Soares até a Benedito Pires. Com o tempo, ela vai se prolongando, tá? Desculpa me interromper de novo, mas a gente, o pessoal que está na nossa audiência, todo mundo está falando do som que o senhor que está pipocando. Será que é seu cabo, mexendo cabo, alguma coisa? E agora, senhor Fone? Fala, porque o problema é que quando você começa, ele começa... Espera aí, vou tentar melhorar isso aí. Espera aí. E agora? Continua melhorando. Agora acho que vai melhorar. Vamos lá. Acho que está bem tranquilo. Está um pouco ainda complicado. Ele está com chiado e ele máscara. Obrigado, Eduardo. Bom, o César, o Ramon está sugerindo de você tirar o fone, que talvez seja isso. Vamos ver. Tirar o fone da sua máquina. Usar o fone do notebook direto. Eu não estou com o notebook, eu estou com o celular. Ué, o celular era para dar mais certo ainda, né? É? Vamos lá. Parece que sim. Vamos lá, tenta lá. E agora travou, Zé Rubio. O Ramon Zé Rubio sumiu. Cadê você? Aí voltou, Zé Rubio. Então, nós temos a Rua da Pia Benetinha. Isso foi uma rua, principalmente de, como o senhor Sérgio falou, moradores, o comércio está ali entre a Mão Senhor e a Benedito Pires. Mas só para encerrar, o centro de Sorocaba sempre foi, desde as suas origens até hoje, o centro do comércio, principalmente o comércio mais popular, que até hoje pela. Depois, com o crescimento das cidades, com a chegada dos shoppings, os próprios bairros, os mais antigos e os mais recentes também, tem o seu comércio, o seu serviço de bancos, mas é muito comum. Toda a população, a maior parte da população, se nas semanas, sábados, principalmente, vem todo mundo para o centro para fazer as suas compras, encontrar os amigos e fazer a sua vida. É isso. É, Rubio. Eu acho que, eu agradeço. Aquele dia, logo no, estava, hoje é uma vez de cada um da Sérgio. Aquele dia não deu o Sérgio, hoje deu o Sérgio, aquele dia não deu o Sérgio, hoje deu o Sérgio, e hoje ele está com problema no seu som. Eu agradeço. Não tem problema. Fica para a próxima. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado a você. Vamos pular para o Sérgio Coelho. Sérgio, está ouvindo a gente? Está tudo bem? Ih, Sérgio, o seu está sem som. Tenta apertar o botão seu do gravador. deu o tchabu. Sérgio, sabe ali, você que clica na tela, tem o microfone e tem uma camerazinha. Clica no microfone. Não estamos te ouvindo, Sérgio. Agora sim. Ih, sumiu de novo. Sérgio, pinga, tenta clicar na sua tela no microfone para ver se consegue o som. Alô? Eu não estou vendo. Eu também. Não estamos ouvindo. Alô, Sérgio? Alô, Sérgio? Alô, Sérgio? Érica, será que dá para... O que será que o Sérgio Coelho pode fazer para a gente ouvir ele? Sérgio? Sérgio? Bom, a gente está com esse problema técnico, a gente teve no som do Zé Rubens, agora do Zé Rubens saía um som duplicado que às vezes atrapalhava e agora do Sérgio Coelho a gente não consegue ouvir. Bom, vamos lá seguir com essas lembranças. Eu chamo até o Sérgio Reza de novo para falar com a gente. O Sérgio, você conhecia essa história da Rua da Penha que o Zé Rubens nos contou? Alô, Sérgio Reza? Eu estou ouvindo a imagem, mas também não estou ouvindo o som. Está me ouvindo, Deda? A minha está ouvindo? O Celso Navadão está normal. O Sérgio, sim. A gente pode continuar conversando um pouquinho, se você quiser, Deda, para ver se consegue estabelecer. Eu estava falando da praça, porque a praça, essa coisa de temática, a temática da cidade. Se você pegar a esquina da Barão do Rio Branco com a Rua 15 que cai na São Bento também ali, a mudança que aconteceu na paisagem ao longo do tempo, desde que foi casa da Câmara e Cadeia, que o tempo que a Câmara ficava em cima, a Cadeia ficava no porão, era tudo muito simples, né? Desde que, do casarão antigo, até tudo que se realizou ali ao longo do tempo, o centro... Eu, o Celso... Foi não. Sérgio? Eu, Deda. Pode falar, Sérgio. A gente não estava te enxerrando. Você está me ouvindo agora? Deda. Pode falar, Sérgio. Está aí? Sim, estamos ouvindo. Então, meu... Sim. Pode falar. Sim? Sim, pode falar, Sérgio. Agora você apertou alguma coisa e me desconectou. Sérgio? Então... era... 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 De policia de polícia. A Cadeia Pública ficava ali na... Entendeu? Está me ouvindo? Não. Oi, Deda. Oi, não está ouvindo, Sérgio. Não. Que problema é que deu para ir, Deda? A gente está com a sua imagem parada. Ela está pegando só o teto da sua casa. Eu estou vendo. Eu estou vendo vocês. Para mim, está tudo bem. Eu estou vendo. Eu acho que você tentar direcionar a sua máquina. Para baixar um pouco ela. Para tirar um pouco o teto. Você está falando com o Sérgio? Agora sim. Agora sim. Está vendo agora? Está. Agora... Você está com a imagem virada, mas está com a sua imagem. Pode falar. Eu estou vendo vocês muito bem. Agora a gente voltou. Voltou também. Voltando a rodada. Está bem. Sumiu de novo. Ah. Ah. Ficava... A cadeia pública ficava... Sérgio, você sumiu de novo, Sérgio. Onde tem um prédio médico ali. Você tem ali. Você tem Bradesco. Um prédio... Um prédio... Bem na esquina tem um prédio... Um prédio... Um prédio... Agora usa-se... Parece que é médio... Médio... Tudo... A cadeia pública de Sorocaba. Sérgio, não está dando para ter... O seu som está ficando... 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 Se você virar... Como você viu... A fácina... Você fica de ponta... Pelo menos eu te escutei o que você falou. Tenta mexer nela aí. Às vezes é o cabo, né? Não. Estão me ouvindo? Eu estou vendo você muito bem, Deda. Ah, voltou. Agora sim. Agora a gente está vendo e ouvindo. Eu estou vendo... Agora estou. Tá bom. Eu estou vendo e ouvindo vocês. Tá? Então, eu estava explicando... É, fica... Deixa a marca desse jeito... Que agora a gente está te vendo. É que talvez... A minha bateria não está muito... Não deve estar muito cheia. Pode ser que ela... Então, é isso. De uma hora para a outra. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. A delegacia de polícia ficava na Penha, esquina com o Mailaski. Sim. E a cadeia pública era na Praça Carlos de Campos. Onde o Rubens, em Cal, tem lá a... Não é a... A biblioteca infantil. A biblioteca. Ali era o Banco Comercial do Estado de São Paulo. Viu, Rubens? Isso. Isso mesmo. Meu pai me mandava lá a nossa... É até o cofre lá ainda. A concessionária ficava na Miranda Azevedo com o 7 de setembro. Então, quando tinha que levar papel para o banco, eu era menino. Meu pai mandava, eu já comecei a aprender. Eu ia lá no Banco Comercial do Estado de São Paulo. E tem um dado interessante. Alguém conheceu o Pedro Pérez Ayala? Não. Só de nome. Só de nome. Todos os conheceram. O Pedro Pérez Ayala, a família dele, era a família que tinha aquela casa de material de construção, no finalzinho da Rua 15 de novembro. O prédio está lá até hoje. E a avenida, a avenida que tem, que depois da Cômitre, começa a avenida Antônio Pérez Hernandes, não é? Aquela área toda... Não. Aquela área toda pertencia ao pai do Pedro Pérez Ayala. A família, a família do seu Antônio Pérez Hernandes era dona de mais de 20 alqueiras naquela área ali. Onde tem o Mercadão, onde tem aqueles prédios que fizeram, tudo aquilo ali. A região, depois da ponte do quilômetro, depois da ponte do Raposo Tavares... Isso, do lado esquerdo, do lado esquerdo era a chácara dos padres. Isso. O moceiro de São Pedro... Famosa, tem lá uma rua... Tinha uma chácara ali e vendeu uma parte pro Zésio Miguel, que o Zésio Miguel vendeu pro Mirtu Muraro, vendeu pra essa turma aí, pro... A turma do Mirtu Muraro aí, que ele... E depois eles venderam pra fazer, fizeram o shopping lá, né? Não foram eles. A Implanta, que é uma empresa de São Paulo, que comprou a área e construiu o shopping. Tá certo. É, a gente vive, né? E a gente está conhecendo, através da Mora do Céu, dos estudos dos erros, do Céu, do Kinga, né? É como que o Sorocaba se desenvolve, né? Então, a gente vai, no momento presente, vai entendendo, vai conhecendo essa história, né? Isso é importante. E a Associação Inicial cumprindo o seu papel de celebrar o aniversário de Sorocaba, reunindo essas festeiras. O Zé Rubens... Zé Rubens, será que o seu microfone... Eu acho que ainda está com problemas também, ouvi? Acho que não deu certo, né? É, não deu certo. Fazer o quê? Celso, vamos ver se o Pinga está ouvindo a gente. Pinga, ele está ouvindo a gente? Está tudo bem? É, o Pinga não conseguiu. O Pinga, fora. Eu acho que a gente já está há mais de uma hora conversando. É, eu queria agradecer o Celso pela sua participação, né? Fazendo essa história bem... O Sérgio Rez, que tinha avisado que a matéria dele estava no fim, acabou de sumir o acordo, né? E o Zé Rubens, apesar do problema hoje no microfone, há duas semanas, né? Foi brilhante, conseguiu esplanar mais, mas hoje já trouxe um pouco, enriquecendo mais e mais uma vez, né? Esse momento tão importante, que é celebrar, né? Acho que as datas, principalmente a data Natalia, é aquela que faz com que a gente reflita a nossa vida. O Sérgio Rez voltou. Sérgio, estava você sumido? Achei até que a matéria tinha acabado. Você disse que ela estava bem. Eu queria, né, me despedir, agradecer o Celso Marvadão, o Zé Riscal, o Pinga, que já não está entre nós, e que você que fez a dura, Sérgio Rez. Também faço inserente nesse momento tão grande, né? Que é a Associação Comercial celebrando o Sérgio Sorocaba. Sérgio? Eu acho que você está com problema, viu, Sérgio? Sérgio também não está. Então, quem vai fazer ser realmente sou eu. Então, eu agradeço a você que acompanhou a gente aqui. Eu acho que nós estamos com tempo de contamento. É do momento que a gente vive. Eu vejo vocês muito bem. Mas, agora... Obrigado, Sérgio. Sérgio, imagina que você está... Acho que você está ouvindo a gente. A gente não está ouvindo você. Você está travado na hora. Eu queria falar... Sérgio, imagina que você está... Pode tentar, Sérgio. Você está me ouvindo, Deda? Agora sim. Viu, Deda? Agora estou ouvindo. Pode falar. Será que... Pois não. Está me ouvindo ou não? Alô? Estou ouvindo bem. Pode ser realmente, Sérgio. Oi, pode falar. Está... Não está mais. Alô? Não está mais. Pode falar. Alô? Pode falar, Sérgio. Alô? Está me ouvindo. Está me ouvindo. Está me ouvindo. Não apareceu. É uma pena que houve essa interrupção. Porque estava tão gostoso. A gente estava se soltando aqui. E esse problema de comunicação é... Eu queria contar uma história, Deda. Eu não sei se eu devo ou não falar. Conta, conta, conta. Pode contar. História é para a boca. Pode contar. Só nós estamos ouvindo. Só nós estamos ouvindo. Pode contar. Pode. Vocês não fazem ideia onde era a zona do Meretriço. Eu soube. Vou escrever um livro. Vou escrever um livro sobre isso. Você não tem ideia onde era. Eu não faço ideia. Ela era na Travessa São Benedito. Sabe onde é a Travessa São Benedito? Não. É uma rua que sai da Capitão... Ela só tem dois quarteirões. Ela sai da Capitão José Dias, passa pela Santa Clara e vai até a rua que sobe para a praça lá. Alô? Não tira, Martins. Não tira, Martins. Está ouvindo, Sérgio? Então, é ali que ficava. Ali que ficava a zona do Meretriço, que depois mudou lá para onde hoje é rodoviária, lá para baixo, e depois mudou para a Avenida Paraguai, lá na Barcelona. Nossa, teve tudo certo. Até chegar lá, Santa Clara, na Avenida Paraguai. Lá tinha o Sobradinho na rua Tomé de Souza. Olha, o Sobradinho era na Avenida Paraguai, lá na Barcelona. É, na Avenida Paraguai. Não, na rua Capitão José Dias, que é no centro da cidade, tinha na porta da casa, sim, casa de família, a favor não incomodar. É bom, né? E é onde tinha luz vermelha, e é onde tinha luz vermelha na frente, você podia incomodar. É, está certo. isso dá um livro maravilhoso sobre o uso e costume de Sorocaba. Eu ainda vou escrever esse livro analisando socialmente a função da zona, o uso e costume, como que isso existia num ambiente totalmente fechado, né? Porque o Sobradinho... Então, isso dá um tema maravilhoso, uma análise sociológica, leve, mas não um livro banal, mas um livro do ponto de vista psicológico, um livro sério, né? Quer dizer, eu pretendo escrever esse livro ainda. Tudo bem, então, gente? Escreva-me. Terminamos por aqui. Tem muita gente para colaborar com você. Mais uma vez, queria dar chapa do mundo. Foi muito gostoso esse papo, muito divertido, né? E eu tenho certeza que todo mundo aprendeu. Dá uma pena, né? A gente está vendo a imagem do Sérgio Coelho, mas não consegue ficar aparecendo lá. Conectando, mas não conecta o som. A gente vai... Olha, aqui a dica que a gente passa mais uma vez, Independente do aniversário de Sorocaba, não. Uma reunião para a gente memorizar, né? Porque essa memória viva de todos vocês a respeito dos pontos dos quais todo Sorocaba faz todo dia é algo muito enriquecedor, né? Faz com que a gente tenha muito prazer em ouvir todos vocês. Mais uma vez, da Associação Comercial, eu agradeço a vocês. Eu quero ver se o Sérgio... Você quer fazer a despedida? Sérgio. Bom, gente, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para a Associação poder divulgar essas histórias todas. Uma pena que nós tivemos esses contratempos de comunidade de som, essa coisa toda. Vamos ver se a gente mais pra frente encontra uma forma mais segura da gente poder fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de trabalho onde a gente não tenha os contratempos que nós tivemos. e logo, logo, vamos fazer isso presencialmente no auditório da Associação Comercial e aí, do auditório, a gente irradia através da internet, através do Zoom, canal que a gente está hoje, pra todo mundo que possa acompanhar em casa, mas que a gente, nessa pandemia, possa se reunir com segurança. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. pra todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.